E o Marcelo De Baco vai explicar por que o preço do trigo está subindo tanto, não só aqui no Brasil, como também nos principais pontos do mundo, mostramos Chicago. Então vamos à agenda do trigo com o Marcelo De Baco no ar. Bom pessoal, nós vimos aí que o relatório do USDA veio um pouco mais baixo nas exportações, isso pode levar o mercado um pouco para os vermelhos. Os fundos vão aproveitar essa oportunidade para realizar, mas vamos lembrar que lá atrás eu falei aí na semana passada, ou foi na segunda-feira, não me lembro, que eles estavam muito vendidos e precisam recomprar a posição. Isso não mudou ainda, eles estão com um grande número vendidos e precisam realizar, precisam recomprar posições até pela proximidade aí do final do mês. Isso pode fazer o mercado inverter a mão, até porque ontem o Egito tomou 360 mil toneladas, está certo que é trigo do Mar Negro, com preços bastante fortes, sinalizando a força do mercado pela demanda, mas ainda nós temos Jordânia, tem Turquia, tem Indonésia, isso do lado burocrático da demanda, onde eles fazem a demanda com declarações, com tomadas de preços oficiais. Agora, a China, que toca o mercado de uma forma menos burocrática, tem sinalizado o interesse de comprar, inclusive trigo americano e trigo argentino. Isso pode trazer o mercado, ainda manter a firmeza do mercado, até porque a situação de seca na Rússia, ela persiste e já começa a preocupar sobre as áreas que já estão implantadas do trigo de inverno. Vamos ficar atentos a tudo isso, e nós já vimos que o câmbio é uma conversa para a gente olhar, mas não adianta conversar muito, porque ninguém tem uma real situação do que pode acontecer com a moeda aqui na frente. A situação dos juros pode acalmar um pouco a questão da liquidez do mercado, mas nós não acreditamos que vai fazer com que o mercado caia, ou mesmo o câmbio caia. Um forte abraço e fique conosco! Obrigado por assistir!